E agora vamos falar de campeonato acreano, a rodada do fim de semana foi boa para os artilheiros. 15 gols em 4 jogos. Vamos conferir. O Rio Branco goleou o Vasco da Gama. O atacante Valério foi o artilheiro do jogo com 3 gols. Lucas Goiano marcou mais 2. Final, Rio Branco líder 5, Vasco da Gama 0. O Atlético Acriano também goleou. A vítima foi o Andirá. Adriano Lousada fez o primeiro gol do Galo. Depois do ótimo lançamento de Jose, Polaco marcou um golaço. O Andirá descontou com Alex. Jose ampliou a vantagem do Galo. E a Hilton completou a goleada. Atlético 4, Andirá 1. Em Epitácio Holândia, o Alto Acre conseguiu a primeira vitória do campeonato. O Papagaio da Fronteira derrotou o Plaço de Castro. Márcio abriu o placar. Ijo garantiu a vitória. Alto Acre 2, Tigre do Abunã 0. Em Chapuri, o time da Max recebeu Galvez. Melhor para os visitantes. Chumbo, Tônio Cabanhas e Cássio garantiram a vitória do Imperador. Final, a Max 0, Galvez 3. Música 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 Legenda Adriana Zanotto